O governo do estado recuou e pelo menos por enquanto não vai seguir com o projeto de lei que revoga o reajuste dos servidores no ano que vem. Revogou, voltou atrás. Com isso, as férias dos deputados estão suspensas, maldade. Vamos ver. O governo do estado voltou atrás e não deve enviar à Assembleia, pelo menos por enquanto, o projeto de lei que suspenderia o reajuste de servidores públicos no ano que vem. Não agora. O governo não vai tratar desse tema enquanto não houver a definição em Brasília. A proposta era revogar o aumento salarial em troca do pagamento de promoções de carreira, uma dívida do estado com os servidores que até o fim do ano irá somar mais de 700 milhões de reais. O líder do governo nega que o objetivo do recuo seja evitar desgaste político de deputados pré-candidatos a prefeito. Segundo Luiz Cláudio Romanelli, o governo quer esperar a votação de duas propostas no Congresso, que tratam da renegociação de dívidas do estado com a União e de restrições de gastos com o pessoal, para aí sim definir o rumo das contas do estado. Essas duas medidas impactam muito fortemente os orçamentos em 2017. Sem as definições em Brasília, o governo do estado pediu aos deputados que não votem a lei de diretrizes orçamentárias de 2017 agora, prevista para ser votada aqui na Assembleia neste mês. O detalhe é que sem a aprovação da LDO de 2017, os deputados não podem entrar em férias e o recesso previsto para iniciar no próximo dia 15, por enquanto, está suspenso. Nós não podemos encerrar o período legislativo sem que votássemos a LDO, portanto, não teremos o recesso. A oposição entende que, independente das decisões do Congresso, o estado tem que pagar promoções e também o reajuste dos servidores do ano que vem. É um absurdo, porque nós temos prazos legais para votar a LDO. A LDO já está na casa. O que o governo precisa fazer é cumprir com uma lei que já existe e pagar o que deve aos servidores públicos. 7h15. Só me preocupa uma coisa aí do que foi dito nessa reportagem. O Xavier falou ali que o... Por enquanto, não. Por enquanto, não vai ser colocado a votação. Aqui, ó. Na 3h aqui. Vamos tomar nota aí, minha gente. Toda sessão... Ficar atento. Tarefa de casa. Ficar atento a toda sessão da Assembleia que passar das 10h da noite. Passou das 10h da noite, a imprensa já está saindo, ninguém mais presta atenção direto no que está acontecendo. Ficar atento a toda sessão, as vésperas de dia festivo, como, por exemplo, 24 de dezembro. E o último dia do ano. Sabe aquela sessão extraordinária? Lá no meio do nada. Lá quando está todo mundo já saindo para festar. É nesse tipo de sessão que aparece lá, papelzinho, na pauta. E os caras votam assim, ó. Colocamos em votação o projeto número 3.447 que reduz os direitos dos trabalhadores e também congela o salário dos servidores públicos nos próximos três anos e dá direito a nada. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado pela maioria. O... Quando você vê, o que foi isso daí? Já aprovado. Tá bom? Tarefa de casa. Então, não esqueça. Toda sessão que passar ali, eu coloquei 10, mas eu exagero. Passou das oito e meia da noite, vamos ficar atentos. E vésperas de dia festivo. Que é a estratégia número 1. Para aprovar projetos que são impopulares. Tá bom? Então, tome nota. 7 e 16.